Oi gente, aqui é como o Isa mais um vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal Nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre as facas Godly, que é esse vídeo que é a continuação daquele meu vídeo sobre como conseguir facas Godly aqui no Murder Mystery e tudo mais Então esse vídeo aqui é a parte 2, aquele meu vídeo é a parte 1 E gente, antes de mais nada, tô com dois inscritos meus aqui, que é o Isaque Master, que quiser aparecer nesse vídeo e tudo mais Então salve aí pra esses dois inscritos meus, que sejam muito bem-vindos aqui no canal Então nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre as facas vintage, as armas e facas vintage, o que elas são, como é que você consegue elas, a história por trás delas, então todo um mistério, digamos assim, por trás delas Então nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre as facas Godly vintage, então se você tiver interesse nesse vídeo, continue assistindo porque é agora Eu vou mostrar pra vocês o que eles são, a história deles e tudo mais, então continue assistindo porque eu vou mostrar mais sobre isso agora Então bora lá pro que interessa Bom gente, já começando aqui, né, como esse vídeo aqui é a continuação daquele meu vídeo, né, parte 1 e esse aqui é a parte 2 E hoje eu vou começar falando dos itens vintage, né Então, os itens vintage, né, no caso armas e facas vintage, são todos aqueles itens que possuem o nome amarelo Sabe quando você tá no Murder Mystery, esse nome da partida, e aí você visualiza o inventário da outra pessoa e você vê que a pessoa tem um item com o nome amarelo, né Geralmente são armas e facas e quando você visualiza esse nome amarelo, você automaticamente, né, depois que você vê esse meu vídeo, você já vai saber, né, que é um item vintage E esses itens vintage, eles são originados, né, do primeiro Murder Mystery surgido, se não me engano, lá no começo, né, de 2014, né, muito tempo atrás Há muitos anos atrás, tinha, né, o Murder Mystery 1 e aí ele passou por atualizações e passou a ser, é, a partir de então, né, ele passou a ser a Murder Mystery 2 Então, antigamente, ele era o Murder Mystery 1 E aí, como tinha esse Murder Mystery 1 na época, meio que já tinha, né, os itens, né, que é esses itens vintage E aí, esses itens vintage, eles foram repassados pro Murder Mystery 2 Não sei se vocês conseguirem entender, mas é como se esses itens, né, vintage, eles foram de um game pro outro E, né, pra não perder os itens do game anterior, né, do minigame anterior Eles jogaram, né, esses itens pro minigame atual, né, que é o Murder Mystery 2 Então, todos os itens vintage, incluindo armas e facas, eles vêm do Murder Mystery 1 e que eles pertencem até hoje no Murder Mystery 2 Mas, pra você conseguir esses itens, né, tipo, não vem mais em caixa Então, se você tentar abrir, você não vai conseguir, porque realmente não tem como E você só consegue através de trocas Então, quando você pedir pra alguém uma oferta de trocas Aí você pode ter a possibilidade de ganhar esse item, né, se a pessoa tiver esse item Aí você troca com a pessoa, com alguma Godly ou outro item Mas, enfim, é isso Isso aí é a história, né, desses itens, né, de onde que eles vieram E como que você consegue, né, que é através de trocas Você não consegue através de caixa e nenhum outro meio, sabe Então, as Godly, por exemplo, você consegue elas através de caixas, fabricando e trocas Então, pra você conseguir, ó, vou mostrar aqui pra vocês de novo Aqui, gente, como vocês podem ver, ó, quando vocês vierem no inventário de vocês, né, no Murder Mystery Quando vocês vierem no inventory, no caso, né, que aqui tá em inglês Vocês vêm aqui em Inver, que é o botãozinho azul aqui Aí, aqui, vocês têm todos os itens, né, pra vocês fabricarem Então, tem os cristais Na... na vidente, né, no caso, a Godly Chroma, né Que, no caso aqui, parece que é uma... uma cir-chroma, né Uma cir-colorida, digamos assim Você precisa dos cristais roxos Então, esses cristais roxos, eu sei que tem muita gente que perguntou, né, pra mim Da onde que vem esses cristais roxos ou essas barras roxas Esses itens roxos aqui, vocês conseguem doando as suas Godlys Então, quando vocês doarem alguma Godly de vocês No caso, doarem uma cir-chroma, enfim É... quando vocês doarem uma Godly de vocês Provavelmente, né, vocês vão ganhar esses cristais roxos Ou essa barra roxa Mas, tipo, eu nunca ganhei Então, pelo que eu sei, né, vocês podem estar ganhando esses itens aqui Esses materiais, é... doando, né, a Godly de vocês Então, provavelmente, vocês podem ganhar dessa forma, né E aí, vocês conseguem indo em shopping Então, quando vocês abrirem as caixas Vocês têm uma possibilidade muito pequena, né É... tem uma possibilidade De ter até o ponto, né, de interrogação aqui Mas tem uma possibilidade, né Tem umas chances, assim, bem pequenas É... de você acabar conseguindo alguma Godly através de caixa Então, é muito difícil Mas tem gente que consegue Godly através de caixa E, né, realmente, pra você conseguir Você precisa de muita sorte, assim Você tem que estar no dia Que você ganhou na Mega Sena Você vai diretamente ganhar uma Godly, entendeu? Porque... meu Deus do céu Mas é isso, né Pra vocês estarem abrindo essas caixas Vocês precisam juntar muito as moedas Ou ter diamantes, né Vocês podem estar fazendo estratégias aí, né Pra juntar as moedas Pra abrir as caixas E ver se vocês conseguem alguma Godly Alguma coisa assim desse tipo E no caso das Vintages, né Vocês só conseguem elas através de trocas Então, de jeito nenhum Vocês vão conseguir abrir no caixa Tipo, vocês podem ter certeza Porque vocês não vão conseguir em caixa É... são itens, né Que são... são muito raros, assim Digamos assim, né Porque eles só vieram do primeiro Murder Mystery Assim que surgiu Então... não tem como vocês conseguirem mais Bem, gente Só uma curiosidade aqui Percebi... sabe essas... essas facas E... eu não sei se tem armas também Mas acho que é só faca Que tem esses nomes aqui roxinhos Sabe... esse roxo mais escuro Como a Ice Wing, né Que eu tenho aqui A Asa de Gelo Ela tem um nome mais roxo Então... eu percebi que Os itens que não são... Não tem um formato muito de faca Assim, sabe Esses itens que são mais detalhados São mais diferentões E geralmente eles tem um nome roxo Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver Eu percebi isso Mas não sei se tem alguma coisa a ver Mas... eu não sei direito também O significado dessa cor roxa aqui Essa cor rosa aqui eu já sei, né Que são gotles Mas tem as gotles também que são De datas especiais do ano Então tem as gotles de Natal Gotles de Halloween Inclusive eu falei naquele meu vídeo, né A parte 1 Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like aqui embaixo do vídeo Se esse vídeo aqui ajudou vocês em alguma coisa Se vocês gostaram de saber de algumas curiosidades Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma Me diz aí nos comentários, né Pra eu estar sabendo Porque eu sempre vou estar tentando responder todo mundo E se vocês tiverem também Algum amigo de vocês Que gosta de Roblox Que gosta de More than Mystery Que quer saber sobre as facas Godly Ou quer saber sobre essas facas vintage, né Ou facas com nome amarelo Se ele tiver alguma dúvida Manda esse vídeo pra esse amigo assistir Porque provavelmente ele vai gostar do vídeo Vai saber das coisas E é isso, gente Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Até a próxima E tchau 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 Tchau